Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Até pela escola de onde vem, o Luiz Alberto sabe quando é... Vem a batida! Gol! Um gol fundamental! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! Inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo é... Está de frente para o gol! Pode avançar, lá vem a batida! Gol! Eles entraram com isso. O time adversário não teve nenhum. Cobraram o escanteio curto demais. Cruz... Subir! E é gol! Está no fundo do gol! De novo! Muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Olha a bomba! Entrou! É gol! Golaço! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebe o Romário! Romário! Chutou! Gol! Para esse time, o jogo só acaba quando termina. Que beleza, hein? Para quem será? A batida! Golaço! Golaço! Um gol de craque! Eca! Fez o lançamento para frente! Recebe Neymar! Chutou! Gol! Vai incendiar o jogo! Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Chutou o outro! Enfiada de bola na medida! Com açúcar! Com afeto! Ligação entre os... Romário! Gol! Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Chegou de cabeça! Gol! Gol! Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. A troca de passes é bem rápida. Scouts! Recebe Messi! Lá, Romário! Gol! Para pôr mais fogo no jogo! Becquem! Mas que belo! Romário! Gol! Gol! Fez a cobrança curta para o companheiro. Por cima! Subiu! Gol! Brasil! Abre o placar! Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol! Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o... Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Vai tentar a bola. Romário! Gol! O time... Escolds! É, Kahn! Messi! Mas que... Vem a batida! Golaço! Gol! Gol! Vamos para o jogo! Esse negócio de segurar o resultado, fechar a casinha, não me agrada muito não. Esse papo de retranca. Tem que ser usado com inteligência. Emendou! Gol! A gente sabe que essa empolgação não dura muito. Mas é bom curtir, né? Esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha... Romário! É gol! Golaço! Um calor ali. Agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Mandou uma bola enfiada. Belo passe! Dominou! A batida! Gol! Que pintura! ...e a vitória escapar, né? Foca aí! Segura o jogo aí, ô jogador! Foco aí! Chegou no tempo certo! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! Meteu ali por entre os adversários. Lá vem a bomba! E é gol! Agora são... E abusando dos passes! E agora? O que é que eu faço? Chutou para o gol! Domínio de Bellingham! Trabalhou bem a posse de... Mandou a bomba! Gol! Que golaço! Messi! Recebe o gol! Chutou! Golaço! Gol de craque! Que golaço! Agora é com o Romário Ele viu uma boa opção na frente Vem a batida Gol Para comandar o placar Os caras twittaram o passe e deu nisso Erraram, levaram contra a golpe Hashtag gol marcado Tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Recebeu a bola Romário Chutou Gol Belíssimo gol Para quem Não me disse a esse tipo de oportunidade, não Agora é com o Romário Chance para Salah Boa bola Lá vem o tiro A batida Goleço Uma pintura Que beleza Este é Casemiro Recebe o Romário Olha o chute Corraço Gol 300 jogos, meus amigos E o homem ainda por cima faz gol